Eu sei que estou aqui por meus resultados oficiais, mas eu já sei. Doutor Slemo, eu me sinto tão mais forte. Você melhorou. Mas... Eu lamento, Tina. Mas você não vai pra fase 2. Eu não vou. Mas disse na semana passada que eu estava melhor. E você está? Mas para o estudo, para o seu derradeiro sucesso, eu recebi um conjunto de padrões do FDA. Preciso reduzir o grupo para aqueles que estão tendo uma resposta mais clara e imensurável. Que sou eu? Eu engordei e não sinto mais nenhuma dor. Ora, por favor. Dá pra ver isso. Eu sei disso. Mas a meta... E nós conversamos sobre isso... É conseguir a aprovação do RERCEPT. Agora, no meu coração, eu quero que você continue, Tina. Mas, na ciência, se tratam de números. E para a próxima fase, eu lamento, mas seus números não são altos o bastante. Ora, por favor. Por favor, doutor Slemo. Eu tenho três crianças e um marido. Eu pagarei o que custar e... Ninguém precisa saber. Eu queria poder fazer isso. Mas não posso. Eu nunca implorei por nada em toda a minha vida. Mas estou implorando ao senhor, doutor. Pela minha vida. Eu lamento... Por você. Por sua família. Eu sinto muito. Quantas... Quantas tiveram sorte? Cinco. Estou feliz por elas. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor.